E aí galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo na medida do possível E hoje estamos de volta para a coreira deste macaco maluco Aqui em mais um episódio de Digimon Nova Red Onde ficamos de salvar Lostelle para conseguir vencer o último ginásio Pretendi fazer boa parte disso no vídeo anterior, pretendi Consegui fazer algo disso no vídeo anterior Consegui na verdade, consegui começar Mas há um longo caminho a se percorrer Na verdade nem tão longo Mas existe ainda Um pessoal para enfrentar antes de chegar lá, incluindo você criança Acho que eu deveria fazer do jeito certo Que é colocar o Raflesimon na frente Vou ter muitos adversários aquáticos E talvez alguns venenosos aí também É, aí fica um pouco, né? Palhaço demais Sempre foi assim isso daqui com essa criança Acho que não, né? 61 contra 5 Meu Deus, no Big Gamer Você não tem nenhum tipo de pena Piedade para essa criança Não tenho É o jogo, gente É o jogo Entendam bem Não fui eu que quis fazer isso Não fui eu que quis fazer isso com essa criança Foi o jogo que me obrigou Vamos trocar aqui Vamos lá, Greymon, meu querido Parece que eu não esperava, né? Mas tudo bem Na primeira vez Não é a pior coisa que a gente faz em Pokémon, não Longe disso Ui, papai Achei que fosse matá-lo Temos dificuldades aqui para matar, né? Quando não estamos usando o Raflesimon Kabukimon É bom que esse eu sei qual é, né? Esse está familiarizado aqui E vamos vencer o Liumaço Que agora vem de novo a Blast Agora vem Para a porradaria violenta Que eu não quero deixar chance ao azar E aí, criança Quer me enfrentar também? Pokémon nível 5 Também Ai, jogo Por que tu me obriga a isso, jogo? Eu não quero bater na criança Com Pokémon nível 5 Por que tu vai falar com ela no Big Game? É, não sei Eu precisava? Não precisava Eu precisava Por algum motivo Apenas por um motivo de toque Motivo de saber Motivo de curiosidade Porque realmente 20 quantos ia 5 de PP Quer dizer, 5 de PP é ótimo 5 de PP até eu fazer 5 de Experiência, né? De nível do Pokémon É realmente muito pouco Para justificar o que eu fiz Você é uma pessoa cruel Você é uma pessoa ruim No Big Game Não admita isso Talvez, talvez Vamos lá Não, sem usar a surf aqui Red Flute Perfeito Através desse Bregnite Através desse aqui também corta isso Perfeito Max Eter Vamos lá Começar a cortar essas arvorezinhas aqui Estou começando a notar Que estamos chegando no período, né? Já que a primavera Já começou Onde há um esquentamento Né, querida? Está ficando quente Estou sentindo falta do meu ventilador Para gravar agora Olha só quem substituiu o hipno Vamos dar Leet Seed Essa batalha não vai ser complicada Mas Vai aqui, né? Não sei Ele errou um golpe, foi? Giga Dren É Eu teria morrido disso de primeira Pela diferença de nível É muito alta Mas é Lostelius Está salva Cadê Papai A Gratidão Me dando um item Perfeitamente Perfeitamente Pegamos a Mão Stone Do Papai Que isso, gente Que isso Não me assusta assim, Jules Eu não estava tão assustado Na Ephemeral Jack É só o começo, né? Se fosse lá mais para o fim Do gameplay Eu estaria mais incomodado Mas acho que foi bug também Do emulador Acho que não foi do próprio jogo Vamos lá Ilha de Número 3 Eu já fui lá, né? Eu estou indo lá No Ilha de Número 3 de novo Vamos olhar assim e dizer Oi, gente Como é que estão? Todo mundo limpa aqui Dá para fazer umas coisitas, né? Mas não agora Not today Hoje é um dia importante Hoje é um dia especial Hoje é um dia Impaquetante Porque vamos entregar o meteorito Ao nosso querido Bill E ao entregar este meteorito especial Vamos conseguir acesso Ao último ginásio Vamos lá Voltar ao continente E enfrentar o último ginásio Sem mais delongas Estou pronto para isso? Não estou pronto para isso A Fleas e Monge está pronto para isso? Está um tanto quanto pronto para isso Mas só ele mesmo Então ele vai ter que dar um jeito aqui Vai ter que salvar nós Vai ter que carregar esta batalha Resumidamente É simples É rápido É objetivo A Fleas e Monge Carrega todo mundo nas costas E a vitória bem Simples assim Vamos lá Vamos ver em que nível estão os Pokémon de vocês Se começar com 65 aqui Eu vou embora, hein? Está certo Isso é melhor Vamos dar um pisc... Nossa senhora Eu achei Pode não ser muito bom Mas eu achei que ia ser um lixo completo Vamos jogar o Ergar ou Monge Seja de fogo também, por favor Não vamos fazer um combinado bizarro aí, não Ele é feito Os Glow, hein? Será que isso aqui vai dar certo mesmo? Só sei que eu vou enfrentar esta ginásio hoje Vamos enfrentar esta ginásio hoje Não importa se vai dar certo ou se vai dar errado Angemon É ele? É ele É a primeira vez que eu vejo ele como inimigo Esse irmão está um pouco diferente Não sei As asas não estão tão imponentes Ele baixou, né? As asas ali Não é a mesma coisa Com as asas baixas desse jeito Congelei ele, inclusive Bom trabalho, Ergar ou Monge Vamos lá Já tem uma desvantagem de nível, hein? Esse jogo, de fato, ele existe, né? Na pessoa Stingmon O cara tem cinco pokémons diferentes Cinco E eu tenho desvantagem de nível contra ele E ele é um cara qualquer do ginásio só Ele não é o Giovanni Ele é só um palhaço Um assistente dele que Para o grande esquema das coisas Não tem importância Begamer está dizendo que as pessoas profissionais Que fazem trabalhos Que não são tão valorizados Eles não são importantes Me entenda bem Não é isso que eu estou dizendo Ninguém pensou isso Vamos lá Mas no caso de pokémon Eles são mesmo Desimportante Ronibimon Vamos colocar aqui o Greymon Para dentro Entra aí Greymon Meu garoto Espero que você, de fato, tenha alguma coisa de inseto Obrigado Ui, papai Mas não foi o suficiente Não vai usar itens não aqui, né? O garotinho Beleza Golpe ruim E golpe bom Da minha parte Maravilha Maravilha Garurumon Gelo Se é gelo A gente vai lá E aquece Que tal esse nova blast aqui? One hit kill dessa vez? Não Não, mas o grande é bem bom Tá bom A gente tomou pouco dano Ele deu pouco dano Tá tudo bem Tudo bem em casa É impressionante Que é a primeira pessoa que eu enfrento Talvez assim Segunda no máximo A primeira É a primeira pessoa que eu enfrento E demorou tudo isso Vai ser um longo ginásio Vai ter que eu estou enfrentando ele no começo do vídeo Pelo menos isso Vamos lá Supondo que ele é psíquico Ele é psíquico Mas ele deu um endure ali E depois se curou um tiquito Faz diferença? Não é Não muito Nível 62 aqui Para o Refleximon Refleximon mais disparado do que nunca Vamos lá Com o Pokémon Gigadrain nele que é bom aqui Isso Aproveita e já recupera a vida Refleximon Eita ferro Para um golpe bom foi horroroso Para um golpe bom foi terrível Lifstorm Perfeitamente Bom trabalho Refleximon meu querido Tu tem uma boa defesa especial Isso né Refleximon Parece que tu não toma dano nenhum Vamos lá Chegou do chicote Imaginei que ele estaria nesse nível de palhacês Vou dar um Leech Seed aqui Não sei se isso vai dar muito bom para mim não Bom que a gente pode meio que driblar Agora esses Double Teens Com as nossas sementes aqui Supondo que seja alguma coisa Dark talvez Psycho Cut Meteu? Vamos supor que é psíquico então Então nem vou jogar psíquico aqui Eu não ia por causa do cachorro que era Dark Não é Dark Entretanto É um Pokémon que eu tenho vantagem da maneira Bom melhor eu não tenho né Desvantagem Que é bom Derrotamos o Jason Grande Jason Três palhaços Vencidos A Flesimon como né Do jeito que ele ia carregando Eita Caciu Vamos trocar Por que mesmo a gente troca aqui Acho que eu tenho que fazer o seguinte Vamos terminar essa batalha Vamos terminá-la Vamos terminá-la Com o que a gente tem Ih é ruim Mas o Baranjo foi bom Tá bom Com o que a gente tem para hoje Que é isso daqui mesmo E a gente vai buscar o nosso Caraca tudo muito ruim É O que é o nome dele? Acho que é assim Você sabe o que eu estou falando Mas é ele que eu vou buscar então Morre aqui rapidinho Biomon Só para a gente ganhar a A preferência de novo Vamos lá Por assim dizer A gente vai A mão entra aí Enquanto ele Toma um de fogo aqui Vamos dar uma flechada Na cara do maldito Foi só isso Tá bom Deu o suficiente Até porque eu sou mais rápido Eu acho Então está em casa A não ser que A não ser isso Ah esse aqui é me quebrar Eu mentira tem um wing attack Bem nada a ver aqui Porque eu achei que estava morto já Bom Não é que meus outros gobos Sejam muito melhores Para ser bem sincero Mas ele também não causa muito dano em mim Ah eu sou voador também Eu tinha esquecido disso É isso mesmo Estava focado no fato de eu ser fada Cadê Cadê eu Ah estou aqui Peraí Obviamente eu não beguei Mas eu sou voador também Eita maluquice Esqueci completamente Talvez eu tivesse usado As patinhas Fosse melhor Talvez Talvez eu tivesse matado ele agora Bom mas agora Com o Brand ele morre né Mas Será que eu não morro primeiro Ah foi de Jared Então já morreu Perfeito Bom trabalho com esse Jaredzinho aí Me ajudou bastante Nível 53 Não ainda não Wery Garurumon Hora de trazer de volta O nosso querido Greymon Volta aqui Greymon meu garoto Caraca o primeiro pokémon dele Eu demorei 37 anos Maluco Vamos lá de nova Blast Ih Se bem que Não é muito de defesa Sou mais específico Sou mais físico mesmo Vamos manter inclusive no físico Fica vivo aí Perfeito Bom trabalho Greymon Ih mas é Toda vez eu esqueço do recoil Não estou numa situação boa Para recoil não Jangamon Jangamon Então Jangamon Entra aí Vamos ver o que é isso Ah tá Não sei o que é não Vamos lá de psíquico Não é lá muito bom né Vamos dar um Gigadron Que pelo menos eu Ah mas é pedra mesmo Esse tinha cara de pedra Era pedra Olha só Não fui surpreendido Scorpio Será que também Um groundzinho Uma coisa marota dessa Olha É isso mesmo Que beleza Esse eu já vi Eu não lembro qual é Eu já vi Não era outro Vamos dar Gigadron Tá indo bem nos Gigadrons aqui E continua Continua Bom trabalho Raflesimon Bom trabalho Raflesimon Carregadora Continua né Na sua missão De carregar todo mundo Como era esperado dela Ela tá cumprindo O seu objetivo E agora deixa eu fazer O que eu ia fazer Aqui em Vemira Joy Depositar a Biomon Rapidamente E completar O nosso time Nosso time Um Com nossos pokémons Poderosos Vamos lá Vamos lá Vemira Joy Sai da frente Idoso Vamos voltar aqui Ao ginásio E vamos resolver Essa questão Chega aí Karate King Vamos ver Que Karate King Tem Tem essa coisa estranha Vamos dar um psíquico Nela Errei Você protegeu Maldito A gente caiu Por favor Obrigado Raflesimon Meia 3 de nível Cada vez mais disparada Graplemon Eita Ih rapaz Tudo bem Não tô muito dano aqui não É crítico Você quer me quebrar Vamos lá De psíquico Vamos lá Aí foi difícil O jogo Às vezes Ele sabe que eu Falei uma coisa Ele quer me desdizer É claro isso Evidente Beleza Vencemos aqui Estou pensando Se eu volto Na enfermeira Joy Estou tão perto Dela Que talvez Seja a melhor ideia Posso me curar Também né Afinal Reflasimonde Sabe se curar De várias maneiras Entretanto Essa não é uma boa Fora Eu acho Vou testar Vai que seja Uma enganação Não Não é o que eu imaginei Ele é ground Alguma coisa assim mesmo Achei que você fosse Metálica Ia me complicar tudo Vai meter o que Digimon Tu tá de brincadeira Aqui tem um pokémon Chamado Digimon Não é Digimon Ah tá Ah tá Bom Por um momento Eu pensei Não é possível Mas ao mesmo tempo Eu pensei Talvez Talvez seja possível Caraca Maluco Morri legal Ah porque eu sou Quadruplamente fraco Aqui É verdade Pode parecer Nando Bigaida Claro que não tem Um Digimon Chamado Digimon Nando Bigaida Não seja maluco Não sei gente Não sei Uma coisa que eu aprendi Eu já meio que já sabia Falei desde o início da série Mas a série foi me confirmando É que em Digimon Você não pode Achar que algo é impossível Que algo é bizarro demais Que é sempre possível Nunca é demais Nada demais para Digimon Então Mantive aqui minha mente aberta Achei estranho Achei bem estranho Ter um Digimon Chamado Digimon Mas se acabasse Vindo Não seria Tão bizarro assim Vamos lá O Erigar Rumon Close Combat Não é grande coisa Contra mim Felizmente Alguma coisa Nossa querida A flechinha também Não é excepcional Aqui Mas Dá um dano Bom Que é o que eu preciso Preciso de bom Bom é bastante Maravilha 8.53 para Anjo Bom Anjo Minha querida É nóis Quer perder o que? Wish Wish não Às vezes Pode ser até útil Mas eu vou ficar ocupando espaço E eu me curo De outras maneiras também É um Geomon Meio que especialista nisso Geomon sabe se curar Como poucos Várias formas De drenar Os adversários Vamos lá Cabu Terimon Tu deve ser inseto também Nem é Na verdade é O que é isso É elétrico mesmo Como parece Vamos então trocar Ok Tudo bem O dono vai ser menor aqui Mas vai ser Ai Alto Não está me imaginando Isso daí não Ele tem super efetividade também Caraca Eu tenho que acertar Aquele gig bonito Espero que eu acerte Mas ele nem é elétrico Pelo menos a junção Não é a mais favorável Tudo bem A gente está com a equipe completa A equipe cheia E a gente vai dar um jeito nisso A gente vai dar um jeito nisso Tem erro não Nossa A batalha foi dramática Por um momento Eu ia reclamar Caraca É paralisia Toda hora Deve ter alguma ability Não é possível É toda hora Então esse golpe Realmente é 100% Foi ridículo isso Acertou paralisia Em todo mundo Que ele tocou Enfermo Imagine algo de fogo Mas não parece ser Não é É venenoso Talvez Caraca Vocês estão acertando Muitas condições aqui Está sem condição isso Entendeu A trocadilho Desculpa Infame Eu sei Vamos lá Vamos lá O Alegador É só finalizá-lo É só finalizá-lo Adeus Coisas estranhas Perfeito Blossomon Está todo mundo Cagado Impressionante Isso Não O Pleasiumon Não está não O Pleasiumon está de boa Que eu não usei Eu não usei ele Esse é o segredo Como evitar que esse Pokémon Fique com uma condição Não use ele Normalmente isso funciona Algumas vezes não Tem aqueles golpes Que causam uma condição De todo mundo Não tem isso? Eu estou viajando Acho que tem Vamos lá Ô batalhinha difícil Senhor Se eu tenho essa dificuldade Toda contra Assim tem como Dar muito certo Tu vai usar o que? Mega Angemon É isso? É isso Que é o Role Angemon Que eu conheço como Role Angemon O que ele fez? Bom Espero que eu tomei um bom dano Aqui Aê O meu Burnage também Está funcionando muito bem Estou reclamando Dos adversários Estou reclamando E acho justo reclamar Ele se curou entretanto Mas o Burnage está acertando Vai caramba Aê MetalGreymon Meu garoto Chegou o Magnamon Aí tem cara de roubado Magnamon É talvez não seja tão roubado Dragoncloth Tá bom Nada muito efetivo Contra a gente Ô MetalGreymon Não MetalGreymon Foca no bagulho Vamos lá Isso meu garotinho Vamos lá Foi crítico isso? Ah tá bom Foi reclamar também muito Xingar no Twitter Mas acabou que funcionou De certa maneira Isso me curar eu acho Acho que me curar é mais importante Do que dar dano Já que eu não dou muito né O Burnage que está dando Vamos fazer aqui um momento Pirangagem Bora Momento Pirangagem E a gente deixa Que o Burnage resolva O jogo por si só Perfeito Adeus Magnamon Adeus 54 para MetalGreymon Boa meu garoto Quer perder o que? Iron Defense? A gente não é defensivo A gente é ofensivo Em mais de um sentido né Vamos lá Sou um cara muito da paz do amor Enfermeira Joy Muito S2 Não sou ofensivo não Agora o que vai ser ofensivo Enfermeira Joy Essa batalha contra O Giovanini Isso aqui Não está legal Enfermeira Joy Eu não estou Viberando muito Com essa batalha não Viu? Não sei você Enfermeira Joy Mas eu não estou Naquele Espírito de Otimismo legal Não Acho que vai dar ruim Esse negócio Não sei Porque o Rafflesimon Nosso carregador Ele não vai estar Muito mais forte Vai Acabou que ele Isso é até mais fraco Não seria absurdo Pensar Caraca Cadê? Olha aquele fio Ah está aqui Minhas hiperpostas Meu Deus Que bolsa desorganizada Que mochila Será que quando eu chegar Na liga Eu vou organizar direitinho? Vamos ver Improvável Já antecipo Vamos lá Como é que eu faço Para chegar nele mesmo? Esqueci Caraca Esqueci até disso Não é por aqui É por aqui Chega aí Giovanni Seja tranquilo Para a gente Só aquele pokémonzinho Fácil de ganhar Só Alomão Não sei Não sei Vamos tacar aqui Um Leite seed Na dúvida Se eu mantendo Leite seed De começo Para ver o que acontece Ui papai Mas está bom Quer dizer Eu não sei se está tão bom Não porque eu não sei Qual é o segundo tipo dele Vou jogar o Metal Gremon Supondo que tem algo De gelo ali nele Pois é né Contra mim Isso não vai ser bom Vamos ver Nova Blast Não está com cara De ser de gelo não Para ser sincero É mais Ui papai Agora temos coisas Agora temos coisas Nesse bicho Tem bando Ele tem Leite seed Tem um caramba Quatro Vamos dar um Giga Blaster Nele aqui Acho que eu devia Ter dado outra coisa Na verdade Mas deu certo Tuskmon Vou jogar o Raflesimon Que ele vai se curar Em cima desse bicho Porque ele é ground Onde é que eu tirei isso Eu não sei Mas tudo Não era para ele Ter ido de Leite seed Agora errei Agora errei Opa Foi bom Bom que esse aqui Eu bato primeiro também Então se eu recuperar Uma vida legal aqui Está de boa Aê papai Era isso mesmo As coisas aconteceram Conforme Eu imaginei Chaos Dramon Entra aí Plesiomão Sei lá Não sei o que é um Chaos Dramon Eu não sei O que é um Chaos Dramon Vamos de ser fim dele Ih Cacete Tu morre rápido Né Plesiomão Tu não é muito De ficar vivo Não né Vamos colocar o Macho Tirando a mão Aqui para dentro Vamos tentar Vamos dar um Headbutt nele Ih Foi horrível Tudo bem Isso não é grande coisa Também não é horrível Infeliz Se eu meter um Digzão Aqui Ih Droga Não era bem o que eu queria Ih morri Recoil Não é esse golpe da recoil Não É Quem é bem ligeirinho aí Talvez se para todo mundo O suficiente ligeiro Acho que talvez se cure aqui Que é um problema Vamos ver Se curou É um palhaço Mesmo Aqui Tem que trocar Deixa eu ver Quem tem golpe bom Aqui Chander Tá bom Nova Blast Ok O Gigablast não vai ser muito melhor Tô usando aqui o Gremon Mas pela defesa mesmo Talvez ter sido ligeiramente melhor O Galo aí Tá querendo nos ajudar aqui Mandando um recado ali De incentivo Beleza Vitória veio Pouco medo de usar O Ergarurumon no início Ou mais cedo Porque ela é de gelo E tal Aqui deve ser bom também Não É Talvez o Oficlaw Seja bom aqui É bem bom Aê papai Falta só um Falta só o derradeiro Quer aprender Que é um golpe lutador Na verdade Isso é uma boa Ai meu sacolino Talvez o Hal Blaster Quanto é que dá? 80 de 90? Perceba que eu sou mais físico Não sou não? Acho que sim O Hal Blaster tem poucos pp's também Essa paralisia não causa muito Pra ser sincero Vamos meter um golpezão lutador É isso aí Galo Tamo junto Mas tirando a mão Vamos manter É imaginei que era tu A gente tem um golpe especialzinho pra ti Então Olha que bonito Que alegria Foi crítico Esse é um final Esse é um final condizente Meu garoto Que bonito Que alegria Que beleza Melhor forma impossível Não é mesmo Galo? É isso daí Comemore junto comigo Porque a vitória Foi plástica Foi muito bonita Foi a vitória perfeita Perfeccion Que aprendi o golpe Que foi o golpe Que acertou automaticamente O crítico da primeira vez Que eu utilizei ele E venceu o último ginásio Vermelha Joy Piming perfeito Vermelha Joy Se eu tivesse planejado Não teria saído tão certo Às vezes sim Às vezes se planeja bem Legal E faz coisinha certa Mas eu não muito Então é isso Um grande abraço a todos Obrigado pela companhia Em mais um vídeo Um vídeo emocionante Uma batalha bem difícil Bem custosa Venceu esse ginásio aqui Por completo Mas aconteceu E agora começa o nosso caminho Em direção A Liga Pokémon O grande desafio final Então fique ligado Um grande abraço Obrigado pela companhia E fui!